Sabe aquela figura da oportunidade dos gregos, que era uma mulher com a nuca raspada? Então, se é a oportunidade passar, você não tem como puxar pelos cabelos. E, ao mesmo tempo que tem um momento mágico de começar uma relação, tem um momento mágico de terminar. É o timing certo para terminar ou para transformar em outra coisa, para sublimar. Se a pessoa insiste, não está dando certo, está dando briga, está dando tristeza, está dando estresse, está dando até embates não tão educados quanto nós somos. Então, talvez tenha deixado passar o momento mágico, porque fica muito feio as pessoas brigando, brigando, brigando e continuando, e continuando, e continuando. Um dia perde-se o controle e uma pessoa atira a outra pela janela. E agora? O que vai aparecer nas manchetes dos jornais? Nunca devemos forçar a barra, se o relacionamento profissional, ou de amizade, ou afetivo, não está rolando bem, não está funcionando direitinho, está na hora de... Vamos preservar a amizade através da cordialidade distante. Isto é uma fórmula que também é nossa, é do método, é uma das recomendações comportamentais, que é manter a cordialidade distante. Se aquela pessoa não dá para trabalhar com ela, ou não dá para viver com ela, ou seja, não serve como amigo, cordialidade distante. Mas a cordialidade tem que ser mantida. Você pode convidar a pessoa para trabalhar com você, pode não convidar a pessoa para frequentar a sua casa, mas o relacionamento cordial, relacionamento amoroso, até um certo ponto, de consideração humana, precisa ser preservado.